Forró Badó Chama Eu passando por tantas recepções Indo em busca de outros corações Estou aqui Eu aqui sofrendo E você se envolvendo com outra paixão Deixando magoado o meu coração Mas já superei Vem E hoje a vida me ensina a fazer novas escolhas Não tô mais iludindo por qualquer pessoa Achando que tava bem melhor do que eu Se arrependeu A paipa agora é outra, hoje eu tô na paz E os beijos que eu te dei hoje tu não tem mais Será que esse cara não te satisfaz? Vem Se arrependeu Bora para o Forró Badó Tony Nunes, tamo junto Isso é forró de gente grande Fala de D&D R&D e Partes A loja que me veste bem Show Show Vem assim, vem assim Eu passando por tantas recepções Indo em busca de outros corações E estou aqui Eu aqui sofrendo E você se envolvendo com outra paixão Deixando magoado o meu coração Mas já superei E hoje a vida me ensina a fazer novas escolhas Não tô mais iludindo com outra pessoa Achando que tava bem melhor do que eu Se arrependeu Se arrependeu A paipa agora é outra, hoje eu tô na paz E os beijos que eu te dei hoje tu não tem mais Será que esse cara não te satisfaz? Vem, vem E hoje a vida me ensina a fazer novas escolhas Não tô mais iludindo com qualquer pessoa Achando que tava bem melhor do que eu Se arrependeu A paipa agora é outra, hoje eu tô na paz E os beijos que eu te dei hoje tu não tem mais Será que esse cara não te satisfaz? Vem Se arrependeu Alô, colocando o forró do empresário Forró de gente grande Alô, vem Chama a barração Se arrependeu Forró de gente grande Vocês são daqui de Fortaleza? Somos de Ararindá 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 é isso aí Irei mandar um abraço, viu? Manda Toda a galera do meu Ararindá Abração forte Agradecer também, ó Meu patrão Riba Ana Paula Galeta Dourado Galera boa, tamo junto Galera boa toda lá Vocês sairão cedo de Ararindá, né? Certeza Cerdinho, saí do lar E o sanfoneiro? É isso aí, meu amigo Tony Nunes Tudo bom, meu irmão? Você é o? Sou o Fabiano do Acordeon Fabiano do Acordeon, rapaz Com certeza É o cabelo queridinho Das meninas de Ararindá É isso aí Fabiano, é casado, solteiro? Solteiro É, então já arruma Um bucho mole lá Pra se agarrar, viu? Aí sim Dizem que na região Ali só dá vocês, né? Sim, cara Graças a Deus Sempre a galera Tá gostando, né? Do nosso trabalho Há 13 anos A gente vem fazendo Forrózinho lá na região Do sertão de Crateúis Ali E graças a Deus A galera Tá aprovando, né Tony Nunes? Aprovando Isso aqui é bom Quem quiser entrar em contato com vocês Como é que faz? É só Operador 88 88 Com certeza Tá mandando o telefone aqui E também na rede social, né? É isso aí, Tony Nunes Pra quem quiser seguir a gente No Instagram Nosso Instagram É forró de gente grande oficial, viu? Forró de gente grande oficial Ô, Pathy Quem quiser seguir você Quem quiser entrar em contato com você Modelo de Corpo de Prova Como é que faz? É só seguir o meu Instagram Arroba Pathy Charlotte Lá tem um pouco do meu dia a dia E dos meus trabalhos, Tony Então tá certo Segue aí a Pathy Vamos mais uma Bora, meninos, que é, tá? Vamos sim, vamos sim Bora Vamos sim, bora Mais uma Forró de gente grande, viu? Direto Lá de Ararendá Vamos sim, bora Essa é nossa Balança, vai Isso é forró de gente grande Chama, vai, chama, vai Olha que eu tinha um WhatsApp Mas a mulher não deixava de sonar os contadinhos E não liberava Agora eu tô na pista e eu tô sozinho Mandei mulher embora e fiquei com os contadinhos Eu tinha um WhatsApp Mas a mulher não deixava de sonar os contadinhos E não liberava Agora eu tô na pista e eu tô sozinho Mandei mulher embora e fiquei com os contadinhos Adicionei a Lorena, a Micaela e a Melissa Mas o que eu quero mesmo é o contato da Clarissa Marquei muitos esquemas e ainda vou marcar Por isso não se esqueça do meu número Salva De Soneia, a Lorena, a Micaela e a Melissa Mas o que eu quero é o contato da Clarissa Marquei muitos esquemas e ainda vou marcar Por isso não se esqueça do meu número Salva Chama na pressa Diretamente do programa Com o robô Meu patrão, tô de Nunes Eu tinha um WhatsApp Mas a mulher não deixava de sonar os contadinhos E não liberava Agora eu tô na pista e eu tô sozinho Mandei mulher embora e fiquei com os contadinhos Adicionei a Lorena, a Micaela e a Melissa Mas o que eu quero mesmo é o contato da Clarissa Marquei muitos esquemas e ainda vou marcar Por isso não se esqueça do meu número Adicionei a Lorena, a Micaela e a Melissa Mas o que eu quero mesmo é o contato da Clarissa Marquei muitos esquemas e ainda vou marcar Por isso não se esqueça do meu número Salva Chama na pressa Meu amigo Rodolfo Farias Tamo junto meu patrão Forró de gente grande Diretamente do Forró Podó Chama na pressa Eu vou falar da Perbone Brasil Perbone Brasil As melhores frutas do planeta você encontra aqui Na Perbone Brasil Perbone Brasil O que você tem sem fruta você encontra na Perbone Brasil Essa Perbone é gigante gente No Brasil inteiro Quem tem supermercado sabe do que eu tô falando Na Seasa você vai lá conversa com o Neure Com o Bianco Meu querido Bibi Conversa também lá com o meu querido Gustavo É incrível Incrível a Perbone Brasil Conversa com o Gustavo O Foguinho O Ramos O Neto A turma toda Da Perbone Brasil Você quer aquela fruta Aquela uva docinha Perbone Brasil Todos os dias As nossas equipes atravessam fronteiras E desbravam caminhos Para levar até a sua mesa Frutos e legumes Sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perbone Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendelstein Brook No Seasa de Maracanau Ou ligue 3299-1722 Perbone Brasil Fruto de uma geração saudável Valeu forró de gente grande Obrigado meu amigo Abraço grande Obrigado por vocês terem vindo aqui Eu que agradeço meu amigo Tony Nunes Pelo convite Pela recepção aqui no Forró Bodó Tá mandando mais um recado ali pra ti Pra ele? Pressão mundial Alô pro pessoal todo lá Manda, fala É isso aí Tony Nunes Queria mandar alôzão pro meu amigo Francisco Emília Panificadora São Francisco Ararendá Mercadinho Rogério dos Santos Também meu amigo Rogério dos Santos Turma toda de Ararendá Aquele abraço especial Com certeza Turma toda de Ararendá Pronto Valeu garoto Chama Abraço grande Ó, deixa eu falar com o Gilson aqui Eu vou pra perto aqui do Forró Bodó É o seguinte aqui É, eu fiz uma matéria Se você quiser me levar aí pra sua cidade O telefone tá aqui embaixo Né, Rai Malik? Aí quem entra em contato Com o meu querido É, Jorge Né, Jorge de Castro Tá aqui o telefone dele Dá uma olhada A gente foi mostrar A maior rapadura do mundo Sempre tem festa, né? Sempre grandes eventos aí Espalhados pelo Brasil E dá uma olhada nessa matéria Que a gente foi A gente fez Lá em Pindoretama Que fica vizinho aqui a Fortaleza Cerca de 35, 40 quilômetros de Fortaleza Bem pertinho Que onde foi realizada A décima quinta O décimo quinto Foi realizado O décimo quinto Festival Da cana de açúcar O Pindorecana 2023 E foi também feita lá Foi produzida A maior rapadura do mundo Com quase 10 toneladas 10 mil quilômetros Olha, eu trouxe um pedaço Da rapadura aí Que vocês vão ver Eita, bichona Olha o tamanho Olha a brincadeira aqui, ó Olha o tamanho Da rapadura aqui É só um fiapim Na rapadura Agora vou É o Piruto Que é um meteoro Agora tu já pensou Eu acabo com uma rede armada Uma bicha dessa assim Em cima de um tamburete E do lado Um potezinho d'água, hein? Vai lamber, Patrícia? Eita Deixa eu olhar aqui Saiu um pouquinho aqui Um amigo meu, o Áquila Foi Aqui Rapaz Enquanto a gente tá Hum Olha o rapadura, viu? O que é isso, Piru? Vem cá, Piru O que é isso aqui, Piru? Vem cá, Piru Vem cá Vem cá, Piru A rapadura, Piru Tu lambe ou chupa? Não, nem chupa, nem lambe Parece aí um meteoro Que caiu do espaço Sideral Olha isso Delícia, Tônio Delícia Dá um pouquinho ali pra Vê se dá pra tirar um pedacinho Com um jeitinho aqui Olha, doutora Lívia Só um fragmento De 10 mil Quilos De rapadura Vê se solta um pedacinho aí Vê se é aí, maestro Maestro, ajuda Bom Enquanto isso Dá uma Uma olhada na matéria E vai Simbora Oi meu povo Oi minha gente Nessas andanças do Forral Bodó Pelo Brasil Nós viemos hoje aqui Na cidade de Pindoretama Que fica na região metropolitana De Fortaleza Aproximadamente 40 minutos de Fortaleza Aqui em Pindoretama Foi feita Num linguajar bem popular A maior rapadura do mundo A maior Vocês vão ver o tamanho da rapadura A rapadura tem quase 10 mil quilos 10 mil quilos Então vamos conhecer Vamos andar aqui no centro de Pindoretama E aí garoto Tudo bom? Como é que tá aí? Tá uma beca aí Ei E o casal Tá bem? Cabra é por ali Vamos embora aqui Pindoretama 15º festival da cana de açúcar Pindorecana Bora! Bora! Bom, e nós estamos aqui dentro do mercado de Pindoretama, né? Aqui dentro do mercado A mulher acabou de chupar um dindim ali Foi bom Você não gosta muito de dindim? Adoro Cadê o saco? Saco seco Saco seco Lambeu o saco até o final Com certeza Você não gosta de dindim também? Gosto É bom chupar Não é um? É bom chupar um dindizinho, né? Coroa da panelada Coroa da panelada Eu tô vendo a senhora descascando a cebola E por que não tá chorando? Ah, porque não chora fácil não, meu amor O Ceará tá bem, né? É, com a Deus me livre É Fortaleza, macho É porque eu sou daltônico É Quais são os sabores aqui que tem? Diga os sabores aqui São 18 sabores de dindim É sensação, é ninho, morango e chocolate É menta, maracujá, abacaxi, limão com coco Tu vende chupa ou só vende? Os dois E aqui chegando aqui no Pedro Nós estamos aqui no mercado de Pindoretama Tudo bom, Pedro? Garantia, Pedro, CD Mercado de Pindoretama Amigo ré aqui, o feijãozinho Como é teu nome? Rafael Rafael, como é que tá a saída do feijão? Pasta um dia que é bom, tem um dia que é ruim É o começo, né? Bota uma paneladazinha pra mim Seu Luiz, tudo bom, seu Leandro? Que eu sou Luiz? Graças a Deus Beleza Seu Luiz, quer chupar meu dindim? Não, 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 não Nada de chupar Ei, Tony Eu vizinho que tu comprou uma deitadura nova Só pra comer rapadura, foi? Só pra comer rapadura Até a chapa tá bem novinha aqui Ei, então Foi Eu tenho uma surpresa pra vocês aqui Olha quem tá aqui, ó Eu pensei que era o Silvino Neves Antando aqui Cadê? 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 Tá no Boris 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 E agora em Pindoretama Meu amigo Boris Quem é que não conhece o Boris? Cadê o Cleito? Cadê o Silvino? Eu só vejo você no Silvino Você tem que ir lá também Lá no Forró Bodó, Boris Tem que aparecer lá É um prazer ir no Forró Bodó O que é que você faz Que você não fica nem velho e nem feio É igual o índio nacional Não fica nem velho e nem feio O que é que... É igual o índio nacional Você não fica, o que é? É... Ir dormir cedo E acordar cedo, né? E primeiro ter bons amigos, né? Que vê a gente com esses bons olhos, né? Comer panelada aqui é mais salgadinha Ou tem panelada também? A gente tem mais caldo de macotó Sopa Cuscuz, né? Gostosinhos Salgados Bolos O que é que sai mais? Gostosinho Carro de macotó e sopa É o carro Aí, rapaz Só foi entrar o louro da barata Raminguí Seu diabo é isso, louro Rapaz, não diga isso não O louro da barata É um cara tão perigoso na cidade Se deram aqui, ó É, não, é? Tudo certinho? Tudo jóia, graças a Deus E a gente vai andando aqui Pelo centro de Pindoretama, né? Pra turma toda ali, ó Sentada Tem uma turma ali Mas o senhor, tudo bom? Tudo bem Gosta mais do boi ou do frango? O frango e o boi Quando ele chegou com esse cabelo em casa aí Você não quer dar uma lapada nele lá? Boa Lapadinha boa É porque ele tá emitindo o louro de pedeira aí Ué? A coisa que faz assim Como é que o louro de pedeira... Eu sou louro de pedeira, sou brasileiro Aí dentro, ué E nós estamos aqui em Pindoretama, né? Valeu, galera Um abraço grande Pindoretama realizando o 15º Festival da Cana de Açúcar O maior festival de todos os tempos Esse 15º E a gente vai mostrar pra você agora a maior rapadura do mundo Ela tá no destaque Brasil, né? Ela tá com o menino aqui No ranking Brasil, né? É, a nossa rapadura foi certificada ontem pelo ranking Brasil 9.820 kg É uma rapadura grande pra você lamber ela todinha, viu? Lambeu? Tô fora Já lambeu a rapadura? Rapaz, eu acho que já lambei muito é você Eu vou lhe dizer um negócio, viu? Uma rapadura de 10 toneladas Haja boca, né? Haja boca pra comer rapadura, Tônio Então eu queria aqui agradecer a você Fazendo essa cobertura Divulgando o nosso município É motivo de satisfação e orgulho ter você aqui Uma pessoa que todo mundo adora Que você faz a diferença na TV Cearese E nós chegamos agora na grande estrela, né? Vem pra cá pra gente mostrar A maior rapadura do mundo Olha a cana aí, sobe aí pra cima, menino Vai, sobe Vai Bora Vem Você vai ver agora, ó A maior rapadura do mundo Aqui em Pindoretama Como diz o cartaz ali, ó A maior rapadura do mundo O pessoal tirando foto Tá aqui A senhora tá tirando foto aqui Haja dentadura pra comer uma rapadura dessa Haja dentadura Aí, haja dentadura Olha A grande estrela aqui, ó A maior rapadura do mundo E hoje, essa rapadura chegando agora em 2023 Quantos quilos essa rapadura pesa? Nós estamos com 9.820 quilos Isso aí é por isso que tá todo catalogado Que é a maior rapadura do mundo Inclusive, é destaque Brasil É, o ranking Brasil ontem, né Certificou Esse peso Tá certo E pronto Nós somos, sim Hoje A maior rapadura do mundo Até porque se a gente for pesquisar A gente não vai encontrar Engenho em outros países Que venha a produzir uma rapadura Do tamanho dessa, né Se fosse tu lambendo sozinho Essa bicha aí Quantos dias tu passava lambendo ela? Eu ia convidar você pra lamber Mas eu porque eu não conseguia só, né Como todo festival que se preza, né Você sabe Aqui em Pindoretamba À noite Olha o pau que rola É o forró Muito forró aqui É o que a gente vai curtir a partir de agora Aqui na telinha da TV Diário Vem cá Dá só uma olhada aqui Como é que tá a animação da galera de Pindoretamba Aqui, ó Alô, alô Meu povo de Pindoretamba Como eu digo lá no Forró Bodó E tome forró É pra se apaixonar Me entre lê no Brasil Marícias e declarações de amor Que testemunha o nosso copicó Minha tampa E o meu mistério E assim você Bem bem Meu corpo de pindoretamba Sabe o que é prazer Eu quero ouvir Que bom Só que pra vocês hoje nessa noite maravilhosa Até o Padre Alex de Pindoretamba Que é fã de rapadura Tá impressionado com o tamanho da festa Com o tamanho dessa festa Aqui é o Festival Internacional da Rapadura Aqui em Pindoretamba, né Padre? É O Festival Internacional nos chama a atenção E é também uma alegria de estarmos todos juntos Porque quando o agricultor planta A gente colhe A gente celebra E hoje é dia de festa Então a festa tá grandiosa Porque todos nós colhemos aquilo que plantamos, né? Então na graça do amor de Deus A gente tá juntos Olha, eu tô aqui Samuel, não corra não Eu tô aqui no meu camarim Eu nunca me senti tão prestigiado Olha o que tem Aqui, ó Só pra nós comer aqui, ó Muita coisa aqui Falar com o chefe aqui Eita, eu não arrumo um franguinho assado Pra nós comer não, Alê Sigo agora, meu amigo Pra você Agora É daí o franguinho Olha o Samuel Gugel ali Esconde Vem pra Amo, Samuel Isso é meu camarim, viu? Tô ligado Tá vendo aí como tem as coisas Tu quiser um frango assado Eu arrumo pra nós ali Quer um franguinho? Bora Bora Olha quem é o camarim do homem Só o cantor aqui não come no camarim, né? É porque o Anegado Henrique come tudinho Entra, come tudo Os empresários Os músicos O cantor aqui no bom Eu não comi nada não Felipão Felipão É um dos maiores nomes da música brasileira Esse cara aqui E a partir de agora Você vai se deliciar Vai viajar Na musicalidade No swing Esse cara que é um dos maiores nomes Da música brasileira Felipão O que é que você vai apresentar Pro povo na noite de hoje, hein, Felipe? Primeiro que aí Eu sei que é um prazer Estar aqui com você Você que é um dos percussores De tudo isso Né? É um cara que tem grande responsabilidade Seu forró chegou onde chegou Esse cara aqui tem responsabilidade nisso também, viu? Nessa história, ele tem nome nessa história aí Nessa calçada da fama Cara, a gente preparou um show muito especial Você vai filmar lá, vai ver tudo Eu não posso contar detalhes Mas a gente preparou um show realmente diferenciado Para o evento de hoje Esse que é o evento, eu acho que hoje fica no marco Dos eventos do Ceará, né Tony? Verdade, o maior evento da história daqui O maior evento da história Então o Pindoretama realmente está de parabéns Dedé, você parece que se sente realizado Com o tamanho da festa, né Délia? Com essa organização, você se sente realizado Com o sucesso, principalmente, né? Tony, é... Com certeza a gente está muito realizado Fiquei muito emocionado A prova disso é que o padre Veio para esse evento ontem Veio hoje E amanhã vai terminar na quebra da rapaz A felicidade sempre está reunida com o povo Quando a gente ajuda A gente ajuda e incentiva com as orações A produção É porque a gente sabe que tudo isso é da ajuda de Deus Então é com alegria que a gente faz isso E aí a gente agradece E manda um abraço para o Tony Nunes E para todos os telespectadores do Raul Abadol Que Deus abençoe sempre Com a graça Com a bênção que vem dos céus Com a alegria de estarmos reunidos Em torno do amor e da misericórdia Então um abraço forte para todos vocês A melhor rapadura do mundo Olha aqui, ó Gostinho de dedão Não pode subir Não pode subir Eu vim lá de Fortaleza Para pegar o maior pedaço de rapadura do mundo Fui eu, Gilvan Eu sou Francine Eu sou belga Eu aconselho a todos os estrangeiros Para passar esses dias maravilhosos É uma festa de festa popular Realmente popular Folglórica Maravilhosa Vocês vão ver como o povo brasileiro É um povo ordeiro Amistoso Dinâmica Dinâmico é que adora se divertir Tudo com harmonia Música, dança Música, dança Música, dança Música, dança Música Música